Quando a nossa música tocar, a água não toca A água não toca, a água não toca Eu sou eu do voo e imagino que eu me conheci lá Eu não aguarde, se eu não me arrumar, não me arrumar É só você ainda, de bandeira Eu vi, é que eu morro de vontade de Seja boa, deixa eu virar E agora, deixa eu te dar A, 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 a E vai me virar, e vai me virar Quero te pegar Então hoje, não caio de você Mas que mais, roda a nossa música tocar Quando a nossa música tocar, a água não toca Me sobe, uma coisa toda Eu vi, é que eu morro e imagino que eu me conheci lá Eu vi, é que eu morro e imagino que eu me conheci lá Eu vi, é que eu morro e imagino que eu me conheci lá É só você ainda, só você ainda Eu vi, é que eu morro e imagino que eu morro e imagino que eu me conheci lá Eu vi, é que eu morro e imagino que eu me conheci lá Eu vi, é que eu morro e imagino que eu me conheci lá Eu vi, é que eu morro e imagino que eu me conheci lá Eu vi, é que eu morro e imagino 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 que eu me conheci lá